O Partido Comunista Brasileiro, PCB, o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, planejavam formar no Piauí uma coligação com o nome de Frente de Esquerda Socialista. O PSTU foi o primeiro a desistir. O PCB e o PSOL realizaram convenções, formalizaram a aliança e homologaram os candidatos. Menos de 48 horas depois, a coligação foi desfeita e os dois partidos não estarão mais juntos aqui no Piauí para as eleições gerais deste ano. As vagas para os cargos majoritários de governador do Estado e vice e também as vagas para os cargos de senador da República foram os principais fatores que motivaram o fim da coligação entre o PCB e o PSOL. Era para ser só uma reunião organizativa e de repente foi se discutir novamente com posição de chapa, então a gente não entendeu e disse que não daria para abrir mão da senatória e da cabeça de chapa de governador. Então, dessa forma, não discutimos. Encerra as discussões. O advogado e sindicalista José Rodrigues anuncia a desistência de se candidatar ao cargo de governador do Estado. Nós vamos lançar só candidato, um candidato a senador e candidato a deputados estaduais e federais e vamos retirar a candidatura a governo do Estado. E se não vai na majoritária para governador do Estado, na majoritária para senador da República, o partido confirma a candidatura. Não podemos deixar de participar desse processo eleitoral porque nós temos propostas e trabalhos efetivos e reconhecidos pela população. Pelo pessoal, quem fala é o presidente do diretório regional da legenda. Se no Piauí não deu certo, na conjuntura nacional os partidos permanecem juntos e o pessoal aqui no Estado vai concorrer às eleições com chapa pura. A gente está lançando o companheiro Brasil, trabalhador rural, será o nosso candidato a governador e tem como vice a professora Osmarina Moura. E temos os candidatos a senadores, o Zilton, a outra companheira, Marineide, temos aí em torno de oito candidatos a deputados estaduais e temos cinco candidatos a deputados federais.